Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou Motion Designer, Motion Graphics e docente na rede Senac. Pessoal, olha só então, nós já vimos nas aulas anteriores aqui que aqui no Iniciar nós temos os programas, né, os principais programas e tal, que nós também podemos arrastar eles aqui para fora, né, então se eu uso bastante, basta que eu clique aqui e arraste para fora, eu trago uma cópia para cá, perfeito? Perfeito. Perfeito. Lembrando que isso aqui são todos atalhos, né, que os programas eles ficam instalados lá na pasta arquivos de programas, lá onde se colocar o C. Pois bem, uma outra forma de nós acessarmos esses programas com mais agilidade é nós colocarmos eles aqui embaixo, nossa barra de acesso rápido, como nós já temos aqui, por exemplo, o e-explorer. Esses dois aqui estão abertos, tá, o Google Chrome e o Camtasia, que é o programa que eu estou usando para gravar essa videoaula. Mas digamos então que eu quisesse aqui, ó, digamos que eu quero esse Adobe Audition, é um programa que eu uso muito. Então para não ter que entrar toda vez aqui e procurar o programa, então olha que barbado, dou o botão direito aqui, tá vendo? Aqui, ó. E eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Se eu, por exemplo, eu posso vir aqui assim, ó, se eu dar um pinto Start, ele vai trazer para cá, tá, para essa área aqui, ó. Mas como ele já está aqui dentro, trazer para cá não faz diferença, ele já está visível. Mas não, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em More, vendo aqui, ó. Ó. Pinto Taskbar. Taskbar é a nossa barra de acesso rápido aqui embaixo, tá vendo? Então se eu trouxer ele para cá, ó, vejo que agora ele está aqui. Então toda vez que você quiser, a partir de agora, mesmo que eu desligue o computador, tá, que eu mande reiniciar aqui e tal, toda vez que eu quiser o programa, ele vai estar aqui embaixo. Então é mais rápido, né? Então, por exemplo, um outro programa aqui, digamos, o Mozilla Firefox. Mas por que? Você é só clicar aqui, né? Tudo bem, tudo bem. É que dependendo se você tem muitos programas abertos, então já mostrei uma aula aqui para você, você vai ter que minimizar todos eles, ou botão direito aqui, Show Desktop, para poder acessar aquele arquivo, aquele programa. E ele estando aqui embaixo, ó, né, então botão direito, Pinto Taskbar. Então enviar para barra de acesso rápido, prontinho, veio para cá, ok? Eu acho mais fácil assim, certo? O que você pode fazer também, de uma forma bem rápida, tá, é você pegar, digamos, esse programa e você arrastar ele, ó, sem soltar, para cá e você solta aqui. Vendo aqui, barbada? E para remover daqui também é muito fácil. Então botão direito e manda um pin from Taskbar, ou remover aqui da barra de acesso rápido, né, vendo? Botão direito, removemos. Botão direito, removemos. Um programa, às vezes, está muito, tá, tipo, se eu quero um programa e eu não consigo achar ele aqui, professor, eu tenho que ficar procurando aqui, eu acho muito chato, tá, muito chato procurar ele aqui e tal. Então, digamos, o Word, o que a gente pode fazer é dar o botão direito nele aqui, tá, pinto o Start, ele veio para cá. Então veja, ó, então, viu que ele não está aqui? Então, ele está aqui, mas às vezes não aparece, tá, toda vez tem que procurar aqui, tem muitos programas, então ele colocou direto aqui, ó. Então é mais fácil de você carregar ele. Eu ainda prefiro colocar aqui embaixo, né, os programas que eu mais uso, certo? Então vamos fazer isso, ó, vou clicar aqui, botão direito. Ah, more, pinto Taskbar, está aqui embaixo o nosso Word. Ok, pessoal? Então eu acho importantíssimo isso aqui, né, e interessante essa forma aqui de fazer. Ok, pessoal? Então veja que é facílimo, né, essa parte de atalhos aqui e a parte dos programas para você acessar mais rapidamente. Eu acho que é a parte dos programas para você acessar mais rapidamente. Obrigado.